Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo. Hoje o nosso vídeo é de treinamento, a gente vai estar fazendo um exercício super bacana aqui para trabalhar exercícios coordenativos, condução, drible, finalização, então um exercício bem bacana, que é bem completo, vai te ajudar muito a melhorar a sua performance e a sua técnica, tá certo? E antes da gente começar, eu queria falar para vocês a respeito da Footcrack, eu deixei o link aqui na descrição, se você ainda não conhece, clica no link, bora treinar comigo aí, são centenas de exercícios para a gente poder treinar em casa, em espaço reduzido aí, além do curso de drible também, que está muito fera, vai te ajudar muito, tá bom? Fechou? Sem mais enrolação, bora para o vídeo aí que está muito legal. Galera, então vamos lá para o passo a passo, é o seguinte, eu vou estar utilizando duas bolas, eu coloquei aqui 6 pratinhos amarelos, 4 pretos, depois 3 pratinhos amarelos e 5 pratinhos cinza, né? Eu fiz essa montagem aqui para a gente poder estar treinando. O primeiro movimento que eu vou estar fazendo do exercício é o quê? Eu já vou ajeitar essa bola aqui e fazer uma finalização no gol, então fiz a finalização lá no gol, certo? Eu inicio aqui, dando 3 saltos, então vou fazer 3 saltos e já emendo uma corrida coordenativa, passando por cima dos pratinhos, pisando entre, venho correndo, já pego essa bola aqui, já venho para uma condução voltando e aí vou realizar um drible aqui, uma pedalada, cortei, passo atrás, já ajeito novamente a bola e faço a segunda finalização no gol e aí reinicio o exercício, tá bom? Então esse é o exercício bem bacana de fazer, gostoso demais, porque trabalha muito essa questão da finalização, né? Esses cortes rápidos aí, então confere aí os exemplos, vocês vão ver o tanto que é bacana aí, fechou? Bora lá para os exemplos. É isso aí galera, então fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, galera treina bastante aí, esse exercício vai te ajudar muito a melhorar a sua técnica aí e também a sua finalização, fechou? Beleza? Não se esqueça, link da Footcrack está na descrição, bora treinar aí e dá show! É nóis hein, tamo junto!